Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos dar sequência na saga do Fiat 147 do pai do Rafa. Estamos aqui na oficina do Chicão. Chicão, alles cut. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje, o que a gente vai fazer aqui, tá? Outro dia a gente desmontou tudo que tinha que desmontar, lavamos na outra vez, desmontamos, né? E agora a gente vai fazer uma avaliação. Ô Chicão, não para de aparecer pedra aqui, ó? Ou caiu no caminho isso aqui? Não, não para de aparecer pedra, hein? Ô, louco, hein? Estava no canto ali, ó. É, desplacou no guincho lá. É, deixe a quadra. Você deve ter levado não só pedra como areia também, né? Bom pessoal, o objetivo hoje o que é? A gente vai cortar uns pedaços aqui do carro. Nós vamos fazer uma avaliação das peças de lataria para a gente ver tudo que a gente precisa de lataria para esse carro, tá? É, queria começar falando de uma pessoa que nos prometeu mandar o assoalho desse carro. E muito mais do que a gente ganhar o assoalho do carro, é o incentivo que a gente quer dar para as pessoas que estão fazendo peças de reposição para os nossos carros. A gente acha que esse mercado de restauração de automóveis tem muito para crescer. A gente é um grão de areia perto do que, por exemplo, o mercado americano, né? Mas tem iniciativas muito legais. Uma pena que não ajudam, botam a portaria que vai baixar todos os carros, vai dificultando cada vez mais e tal. Mas eu estou andando aqui que nem uma barata tonta para mostrar um negócio para vocês que eu vou achar. Isso aqui é um assoalho novo para a Dodge Dart, novo de fabricação atual, não é novo de estoque antigo, tá? Produzido por essa empresa aqui, ó. AMD, Auto Metal Direct. E ela faz sob licença da Chrysler Corporation. Então, não é uma peça nova de estoque antigo, não é uma peça original, mas é uma peça que tem o selo Authentic Restorations da Chrysler, né? Da Fiat Chrysler hoje, Stellantis. Mopar que é a divisão de peças, né? Então, com esse tipo de peça que a gente traz nos Estados Unidos, e aqui a gente está mostrando o assoalho, mas tem extensões de paralama, tem... Para o Dodge Dart americano, tem tudo. O problema é que o Dodge Dart nacional, nem todas as peças são iguais, né? Os paralamas dianteiros são diferentes, a parte interna, o capô tem um vinquinho que no nacional não tem. Mas as laterais, o assoalho, o forro da mala, as extensões de paralama, as molduras de lanterna, tudo isso ajuda demais as restaurações. A gente via aqueles Dodds restaurados, sei lá, 10, 15 anos atrás, com as molduras de lanterna tudo meio torta, cada um fazia de um jeito, né? E hoje é só você comprar essas pecinhas da AMD, bota no lugar lá e está gabaritado, né? Fala, poxa vida, por que a gente não tem uma AMD aqui no Brasil que faça peças de lataria e tal? Ó, essas aqui são laterais de caravan, novas de estoque antigo, duas de um lado só, porque foi o que a gente conseguiu achar. Então, a gente acha alguma coisa de lataria nova de estoque antigo, mas é muito pouca coisa, quando aparece é muito caro, quando aparece são das versões menos interessantes, né? Ou pelo menos com menos mercado, então quando fala de Opala, normalmente aparece de caravan, quando fala do Maverick, né? A gente conseguiu as laterais do nosso, porque é quatro portas, pouca gente restaura o carro quatro portas. Então, uma iniciativa como a que eu vou mostrar agora é muito louvável e a gente quer desejar o maior sucesso possível, tá? É um pessoal de Foz de Iguaçu que está reproduzindo peças de lataria de carros nacionais. A gente tinha recebido há alguns dias, há algumas semanas, essa frente, essa saia do Opala 75 A79, né? Eu deixei bem aqui, está na frente, ó. Isso aqui era uma peça que batia toda hora, né? O Opala, principalmente quando tem seis cilindros, mais baixo, vai pegar, raspa daqui, raspa de lá. Como fica meio escondida, na época o pessoal arrumava de qualquer jeito, uma peça difícil de achar. E o pessoal está restaurando no padrão de fábrica, estampado, com a mesma chapa, né? Então, a gente não usou ainda, a gente não fez um teste de usar, mas a aparência da peça é muito boa, tá? E por que a gente está falando isso agora? Eu só ia falar dessa peça no dia que a gente usasse, né? Até para que a gente pudesse testar e dizer o que a gente achou. Então, a gente não tinha nem mexido muito nela. Mas, foi justamente esse pessoal que viu o vídeo do Fiat 147 do pai do Rafa, e falou que vai mandar o assoalho, o kit de assoalho, aquele kit de assoalho que a gente tinha visto no Mercado Livre. A gente não vai querer o kit como está lá, porque tem algumas coisas que a gente não vai precisar. Tem algumas coisas que a gente precisa que não estão no kit, né? E ele se ofereceu para fazer e para mandar para a gente exatamente o que a gente precisa. Então, a gente vai hoje dar uma debulhada no Fiat lá, para a gente saber o que a gente vai pedir para ele, né? Vou mostrar aqui a cartinha, não vou ler tudo para não expor. Mas, aqui ó, me chamo Franciela. Bom dia, Badola, tudo bem? Me chamo Franciela, sou opaleira e apaixonado por antigos. Consequentemente, desse amor surgiu a só antigos. Estamos no Mercado há seis anos, então, eu e o Adriel, meu esposo, estamos nos atentando às necessidades dos antigos. Fizemos nosso primeiro projeto, a saia dianteira do Opala Carva 75 a 79, estampada industrialmente com a mesma chapa da original, né? Então, é a chapa 20 que eu aprendi no vídeo anterior, que tem 0,9 milímetros, né? Franciela e Adriel, muito obrigado, né? A gente torce para que dê certo, para que você consiga fazer muitas peças de lataria para ajudar mais pessoas a restaurar os seus carros, né? Então, se vem em uma portaria 661 para atrapalhar, tem gente que vem para ajudar. Bom, vamos mexer lá? Vamos... O que nós vamos fazer primeiro, Chicão? O que você já está fazendo aí? Estou tentando tirar as portas. Ah, está tentando tirar as portas? Estou tentando. Eita! Os parafusos aqui são bem chatos. É mesmo, né? As portas do Marvel que saíram fáceis, ou do Fiat vai demorar? Eu preciso aqui, são parafusos e filhos. Ah, entendi. Não dá para usar parafusadeira. Ó, pedacinho de tinta de fábrica que tem aqui, ó. Vão de... Nessas torres aqui, ó. Hum? É, martelada, né? Caraca, muito tranquilo. Chicão, nós vamos descobrir o que a gente precisa de lataria hoje, né? Vamos. Tá, aí você vai tirar as portas para ter um acesso melhor lá dentro, né? Hum, hum. E aí nós vamos puxar ele aqui para fora? Vamos, cara. No esquema Flintstone? Quer puxar, já puxa, já. Então, bora. Você colocou outro dia lá que a oficina é raiz, então tem que ser... A oficina é raiz. É. O pessoal começou com esse negócio de raiz, não sei o que. Para mim, raiz é mandioca. Batata doce. Batata doce, né? Porque batata normal é caule, não é raiz. É, aqui, ó. Que bonitinho aqui o vermelho Ferrari. Vamos estragar isso aqui já ou não? Não. Deixa sem estragar. Vai, eu ajudo aqui. Olha onde eu pego. Pega o que vai? Não, aqui não dá pega. Vai no cavalete. Eu vou no cavalete? Tá. Pega no cavalete. Então tá bom. Vamos lá. Um, dois e já. Aí, ó. Parece o carro do Borat, né? Só que o Borat era um... Tinha um juventinho. Pode pôr aí, Batata. Vamos pôr, vamos pôr. Vai. Vai que é tua. Prendeu? Não, mais pra trás. Vai, já levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Aí, vai. Pronto. Ó, agora tá rebaixado, hein? Agora tá nervoso, hein? Agora sim. Eita. Ó, tô me sentindo como um Fusca agora. Sabe por quê? Tô arrefecido a água. Eita, nós. O calor que tá aqui. Você lembrou do nosso amigo Guilherme? Isso. Não existe Volkswagen refrigerado a ar. Arrefecido. Ninguém refrigera a água. Ninguém quer tomar geladinho de água de radiador. É arrefecido. Ó, sempre tem uns lugares que tem uns vermelhos que aparecem, né? Aqui onde tá a água. Parece que pintaram a unha dele aqui, ó. Aí, ó. Ah. É arrefecido. Pá. Orlando, a próxima coisa que precisa fazer Para esse carro aqui É fazer o caixote do motor É O que aconteceu? Comeu E o Matheus queria que a gente preservasse esse adesivo Mas não sobrou nada, Matheus Não tem nada, ele está carequinha Aí, olha Se ele tivesse inteiro, fácil Olha aqui Soltou Essa soltou Olha aqui, que não tem nem a cabeça Não tem nem a cabeça O tempo está soltando O tempo está soltando Olha quando está molinho, está ouvindo? Segura aqui Já foi Agora ele apoiou Bom, além disso Além das peças lá Que o Adriel e a Francieli Vamos mandar de assoalho O Orlando lembrou de um lugar Que nós não vamos falar onde é ainda E tinha umas peças Novas de Fiat meio largada lá De Fiat 147 Há um tempo atrás E a gente vai voltar lá Para ver se Se acha alguma coisa Que dá um adianto no trabalho aí, né? Eu mostrei Soltou, desplacou Não para de sair coisa Areia Se o João estivesse aqui Ele já ia falar Orlando, as carras aqui Era do litoral É, devia estar aqui dentro Olha, com o bate-bate do ônibus Do ônibus Do guincho Puta, e tem bastante areia mesmo, hein? Olha Vai sair um caranguejo aqui Não, mas o cara que vendeu O cara que vendeu O pai do Rafa era de Sista O cara que comprou o carro Que carregava Carregava pedra Pedra, areia Toda sorte de De materiais de construção Toda sorte de Materiais de construção Oi? Eita! Esse vai ser o carro Dos Flintstones mesmo, hein? Tem que tirar a porta De certo Travar aqui Porque Apesar que não vai tirar a caixa Não, não vai cortar a caixa ainda, né? Só os assoalhos Olha como está de ferro Soldou, né? Soldou, né? Apesar que eu tenho que tirar Para a calhadeira Ó, eu aprendi hoje O que é isso aqui, ó 9B É, depois aqui O 147 É o modelo Aí esses três números É a versão A00 E aqui depois O número sequencial É o 97 970.148 Fez tudo isso De filha Chega dos últimos, né? É, fez bastante Fez um milhão De esses carros Então 8.5 Tinha muito, né? Eu via muito Daqueles primeiros Com farol quadradinho Aquele azul Sabonetinho, sabe? Claro que tinha muito, né? Tinha muito aquele azul clarinho Eu tinha um menino Que estudou comigo O Thiago Ele tinha um roxo 7.9 roxo Uma roxo mesmo Já era isso No final dos anos 80, né? Já era um carro pitoresco Ele já sofria um pouco de bullying Para andar com o Fiat 147 roxo Já sofria bullying Já, já sofria Vamos ver como é que funciona Isso aqui Vai bater Um grande pedaço Do O dedo É o próximo Vai pesar Para não sair Para não sair Mais fácil meter a furadeira aí, não? Tá rompendo a lasca Então É, vai ser o jeito Tem que meter a furadeira aí É uma broca Sinta broca Desse está no meu Não é uma pessoa Não sai Vou cortar a linchadeira Você viu o Fiatzinho Douradinho Que a gente gravou Dos meninos lá Do Elton Que Deus presente Bacana, né? Legal O motorzinho Legal O motorzinho 1.6 Sevel A gente trabalha com bastante gente É Não tem peso nenhum Isso aqui O 1.050 Já andava bem pra caramba Quer dizer Não tem peso Até a gente sentar Para dirigir, né? É Assim, né? O que é 100 quilos Obrigado pelo 100 quilos Não, eu estou falando de mim, né? Mas não peso 100 99 E aí, Vandão? Não peso 99 Mais uns 15 dias Eu cheguei lá Acho que já foi uns 15 dias Que eu perdi Aí, ó Saiu a porta Uma porta Consegui tirar Como é que era aquele carro Da Gurgel Que saia as portas A motomachine Aí, ó É Tirava as portas Vamos ver o estado Da porta Aí, ó Deixa eu ver a base, né? Que é É bom Bastante folha Não é ruim, não Não Mas o água Deixa eu levar essa porta Pra lá E aí Tá Pra lá Agora, né? Viva que é um rapido Agora,? Não é ruim, né? Viva que é um rapido É um rapido E aí? E naquele kit do Adriel Vem o assoalho Vem o assoalho inteiro Ou vem as duas bandejas Vinha inteiro Mas aqui As duas bandejas serviam já Porque essa parte central Dele está boa É trincado Não, não veio aqui É só as bandejas Ah, entendi Ele vai até o suporte do banco Porta-malas Aqui duas metades, aqui está aberto Está encostado só um no outro Está vendo, tem um vão aqui Só está perto E esse aqui, pelo que eu entendi É o porta-malas O da mala vem inteiro Não vem, só não vem pedaço do banco Então essa travessa aqui A gente vai ter que fazer o reforço nela Porque ela está com escudo Vai ter que retirar ela Fazer fora do carro Esse pedaço vai ter que usar esse aqui Fazer os remendos nele Entendi Tirar esse aqui que fizeram a empilhadeira aqui Para erguer Lembra da maçã? Aham, aham E esse assoalho do porta-malas aí Não é original Sabem que ele está reto? Sim Ele não é frisado Ele tem os frisos Ele é para ser frisado assim Certinho Do jeito que está aqui parece que é tudo Mas na verdade está um espaço Que está colocado junto Porque tem a parte de baixo do banco Isso Aí é o seguinte Essas peças todas São feitas em chapa 22 Tá Que aí já é 7, acho Tá Então ele ia ver a possibilidade De fazer Na chapa 20 18? 20 20 É Que legal Bom, aí a gente vai precisar Além disso, né De um tanque De um tanque De um tanque Painel dianteiro Então essa frente aqui Ó Tá vendo? Ela está toda soldada Entendi Quebrada aqui Ó Tá vendo? Dos dois lados Já com solda Já está quebrado de novo Lá embaixo na saia Bateu Deram uma desamassada Meio E aí tem aquele lugar lá Que você vai ver Se acha É, vamos ver Conversar com o outro Chegou a sair De ficar quebrando Ó Se esquebrado Ele vai Ó Chegou a despontear A longarina Do paralelo Aqueles carros Principalmente Tração dianteira Quando você sai A frente Sai primeiro E vai puxando o resto Né? Então assim Carro de circo O ideal é a gente Deixar a funilaria dele Quase pronta Pra hora que for Fazer o workshop O pessoal Trabalhar no acabamento Da funilaria E de pintura É, fazer alguma coisa De funilaria O finalzinho Da funilaria Tipo uma das bandejas Do assoalho É, uma soldinha aqui Uma ali Uma das bandejas Do assoalho Pra ver como é que coloca Faz o acabamento Já começa a fazer Começa A preparar a pintura De um lado E você já deixa Alguma coisa preparada Pra pintar Que é pra dar Pra fazer em dois dias Né? E vai conseguir tirar Só um Cabeça já tá Meio azulada Ah, pensei que era sua A do carro parafuso Parafuso Pra não conseguir botar Outra minha cabeça Tá meio zoada Falei, caramba Tudo bem que a gente Tá aqui desde Ó, quem precisa dar um presente De Natal pro seu João Uma chave Philips Uma chave impacto Caixa dele só tem chave Philips Nunca vi Enquanto ficamos na sequência lá Vou mostrar daqui Se o João parou hoje Tá aqui fazendo Tá aqui fazendo Estes acabamentos aqui Que na verdade São estruturais Né? De dar o arremate da longarinha Com a caixa De ar Tudo que a gente tá refazendo aqui É porque tinha sido mal feito E a gente usa verde lá de referência De gabarito Pra Pra gabaritar a outra Essa aqui é a tal Da chapa 20 Né? Que é a chapa De 9 milímetros De espessura Tá broca Tá broca Aqui Philips Que sai De 9 milímetros 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 E a pele? E a pele? Já não Dá uma piada E a pele A pele tem um rio Tem remover Nada de mexer É um método Não saiu, ó Quente, hein? Quente, né? E aqui, Chicão? De dois aí que vai ter que furar que não saiu Vai ter que furar que nem esse? Para saber se está um calado Aham De uma média boa De doze eu tirei dez De doze tirou dez? Tá bom Se fosse uma loteria esportiva de três Se você fizer dez, não adiantava nada De três, se você fizer doze, não adiantava nada Cara, a loteria eu te dou a cabine de pintura Pô, meu, você me dá um milhão logo Para eu poder ficar tranquilo Cabine de pintura não Tem que pensar grande, né? Aí você pergunta, você joga? Eu nunca joguei na vida Aí, ó Agora aqui também, ó Quer ver, ó Ele está com um parafusinho só É isso aqui mesmo que prende ele? É soldado aqui, não é para... Ah, é soldado Mas esse parafuso aqui é para quê? Para dizer que tem... Não, esse aí vai aquela capinha Ah, tá, tá, tá Dá capinha para... Capinha preta aí Aham Vou puxar Tá indo, tio? Vai Não está no lugar Com o jeito, vai Se não, o dia Então não vai cair A porta cair Tem que olhar, né? Então E tem que cortar para não pegar o lugar Sininho Principalmente para a gente abrir E ver ela por dentro Porque aqui, ó 101 dessa vez Porque 102 Tiramos o painel Esquecemos o porta-luvas Dá para a gente guardar a luva Olha o fofoca Tem luvas no porta-luvas Olha o trilho do porta-luvas Ele ficou O pedaço dele O pedaço do trilho Já vai direto para o painel Tem uma travessa Vendo a solda velha Do cara aqui, ó Uhum Deixa eu ver Aqui solda, não Desce o alho Que fizeram Passar a chãobeira aqui Também Arranca o pedaço do meio E depois arranca a beirada Uhum Deixa a beira no meio Aí tem que tirar o meio Parecido Essa janelinha que o pessoal fazia Aí é É a gambi da gambi, né? Baita de um artifício É, os carros novos Já vem com essa janelinha Está atualizado só, então É, os carros novos Já vem com essa janelinha Olha o outro lugar Que ela está atualizando Uhum É, da falta de brucutu, né? Da ausência de brucutu Da ausência de brucutu, exato É, a ausência de brucutu Aqui a ausência do limpador A gente já vai virar E a gente já vai sair Boa Brucutu A gente já vai virar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o grosso, né, até chegar aonde efetivamente é o ponto de corte, né, onde é o ponto de emenda. A gente tira até onde vai a emenda, depois arruma, faz o reparo na emenda, faz as soldas, né, faz os remendos lá e entra com a peça nova, né. Então, provavelmente, a gente vai fazer o workshop desse carro e a gente tá se programando aqui pra fazer o workshop desse carro, não, daquele lá, tá, pra que as pessoas em dois dias vejam o máximo possível de etapas, né, então fazer um pedaço de solda e o resto já tá feito, dar o acabamento, já tem um pedaço que tá preparado, fazer a preparação, já tem um pedaço preparado pra jogar tinta e aí depois do workshop a gente termina o carro, mas o pessoal passar por todas as etapas, né. Se for legal, se for bacana, o próximo cara é esse aqui, ó, né, a gente conseguiu as duas, quer dizer, o próximo cara pode ser esse daqui pra gente fazer um workshop, a gente conseguiu duas laterais novas, né, uma tampa de porta-mala novo, o mais crítico aqui é o painel traseiro, a gente até achou um pedaço interno, mas não um pedaço externo, né, se for legal, se o pessoal curtir essa história de fazer o workshop, de ver como é que o processo é na prática, né, na sequência a gente pode pegar esse carinha aqui, esse carinha pronto vai ser uma coisa de louco, vocês não estão imaginando, é que eu bato o olho aqui e já vejo pronto. Vai ser uma coisa de dar tapa na cara. Bom, vamos voltar pro fiatinho? Chicão, tava explicando aqui, né, no maverick que tira o grosso, depois você vai chegando mais perto de onde é o ponto de solda, de encaixe. Vamos virar ele, vamos fazer uma peripécia agora que vai ficar mais fácil pra gente cortar. Daí porque a gente vê a zangarinha por baixo, é mais fácil pra limpar. Uhum. Foi de corte, tá? Foi de corte tudo de uma vez, senão não perde, ó. Entendi. Lógico. Vai tirando os tecos dele, né. Filma! Como é que é? Ai, chico. Filma! Não salva uma, né? Vai virar ele aqui de ponta cabeça? É, vamos virar ele aqui, ó. Daí fica bem na lança. Legal. Legal. Ó, eu sei, sei. Vai pegar? Vai pegar? Vai pegar. Bom, e aí? Tem que pegar, né, entendeu? Quando eu pereio aqui, que eu perei o outro. Então, agora, o melhor que eu coloco esse aqui, que eu perei o outro. Então, agora, o melhor que eu coloco esse aqui, que eu perei o outro. É, tem que pegar. É, tem que pegar. É, tem que pegar. De uma forma, para o outro, senão não dá pra virar. Ah, será que eu perei de lado? Isso. Ah, eu explanava virar de um porrigo. É, é. É, é o outro planado. É, é o outro planado. Não sei se tem uma atrapa, não. Inclusive, na mesma comunicação. É, o outro planado. É, o outro planado. Boa! Boa! a 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 que beleza e como é que é mas capota mas não breca agora dá para chegar sem machucar as longarinas aqui ó é a de baixo a do lado do passageiro está bem feita está testando a folha de mão aí, Chico? não, é que está parecido vocês não sabem como funciona a folha de mão, solta aqui solta aqui vai virar o carro para cá vai virar o carro para cá vai virar o carro para cá no olho foi quase tudo colocou pouquinho a coisa para virar é o seguinte a gente precisa esperar as peças chegarem para se estiver com as peças daqui a gente sabe aonde vai cortar é? ele está podre, vai ter que tirar mas o ideal é ter a outra aqui já já tem a outra aí e agora você falou que ia passar para ele o que a gente precisa, né? tem aquele kit dele a caixa por mais que essa está boa para fazer tudo e não vai trocar a caixa o ferrugem está lá dentro, com certeza já que a massa aqui a caixa interna e a externa e as duas bandeiras e a bandeira do porta-mala aí ele tem lá também base de panalama mas essa não está tão ruim aquela aqui também não, né tio? essa aqui deve ficar ele tem esse remendo lá também mas precisa ver se vale a pena tem um podrinho ali aí eu vou ver se ele tem o painel traseiro ó, aqui tem aquela espuma expansiva aqui, ó agora, você lembra esse painel traseiro? aqui a gente deu uma ó é tem um reboco mais ou menos painel traseiro, você só vê se não tem naquela fonte lá, gente ó, aqui é um xizit olha aí hum, gostoso, hein? o que passa? olha, areia ele passou no deserto o carro lembra que para tirar o tanque aqui está tudo amassado? aham teve que desamassar com o pé de cabra para sair o tanque, né? para sair o tanque vamos lá, vamos para o pau vai sair tudo olha onde ele cortou o assoalho velho outra coisa o pessoal tem perguntado a data do workshop enquanto a gente não tiver com as peças na mão não dá para marcar porque senão a gente marca, não chega a peça faltou isso, faltou aquilo a hora que a gente tiver tudo no jeito a gente vai marcar e como é um carro hum não tem urgência nenhuma hum dá para a gente ó, a funilaria está com tudo aqui hum a funilaria marca para um mês para frente para dar tempo para o pessoal comprar passagem exatamente né? então fica bem tranquilo muito bom vou montar aquela travessa de ronqueira agora que ele está virado olha o que eu vi 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 não sei quem é o que faz essa peça faz isso aqui vai ficar tantas horas que não compensa as vezes na peça é mais barato olha o parafuso que não quis sair agora eu vou roucar vai agora foi agora foi saiu ou não saiu? aqui também está tudo preparado é porque tirar essa peça sai ou não sai? não, deixa assim não, deixa assim a hora que tem que tirar as peças tem que travar para não perder a estrutura olha o pessoal o pessoal não sabe por que o Fiat é econômico o dojão tem dois feixes de mola o Fiat tem um só olha o que vai olha o trinco na carreteria que não dá para ver é, estou vendo aqui olha o que vai fazer fazer um reforço tem que andar com sustentabilidade aqui é todo ó ó ó ó ó ó ó ó aqui é petróleo aqui também podre que espetáculo hein ó trinco ali trinco aqui uhum sem contar já foi soldado tudo já andou isso aqui isso aqui trocava muito esse canto aqui aqui né os primeiros isso aqui trocava direto trincava muito não sei se é um cara jovem o cara do contor não deve ter visto isso trincava muito muito bom bom já viramos ele de ponta cabeça agora nós estamos agora pelos nossos amigos de Foz do Iguaçu e por aquele outro lugar que você vai ver se tinha as peças originais lá ainda e eu estou aguardando também o fornecedor de trinca para ver se vai vir ou não vamos ver o presente do nosso amigo Vini a última vez que eu vi estava por aqui essa pode jogar fora essa aí não vai virar nada não do Maverick você guarda que vai ser a arte automotiva arte automotiva abração para o Vini o único fã de Astra do planeta amigão nosso comprou pela internet nem ele viu ainda vamos ver primeiro que ele ah é o Vini não viu mas o Rock viu e disse que o volante é muito bom fazer que nem as longarinas corta bem no volante mais fácil arrebentando a fita mesmo cheguei perto cheguei perto do volante e aí o o o o o o o Vamos lá. Olha aí, olha. Parece bem novo, hein? Bem legal, né? Bem legal. Você estava falando que você não sabia se era o modelo dele mesmo, exatamente. Ele é um 147C. A gente vai pesquisar se é o modelo dele, mas independente dele, está novinho, olha. Que volante bonito. Ô, Vini, Vili Dank, hein? Muito obrigado. Olha isso, aparecido. Isso aqui está bonito, hein? Viu? Põe aí para ver se ficou bonito. Vai chegar o manual, que a gente ganhou também. Agradecer a todo mundo aí que tem ajudado aí no projeto do Fiat 147 do seu aparecido. Do Banco Bradesco ou Itaú? Chega. Bamerindos. Bamerindos. Vídeo que vem a gente dá a sequência. Primeiro vídeo a gente mostrou ele. Depois a gente fez aquela super lavagem, desmontagem. Hoje a gente acabou de desmontar as peças. Cortamos tudo para ver o que vai aproveitar, o que não vai. Próxima vez, com as peças no lugar, a gente já começa a planejar a funilaria dele. Beleza? Então, Orlando, valeu. Hoje foi um dia bom, hein? Dia cheio hoje. Chicão. Valeu, Valdar. Satisfação, hein? Pessoal, então é isso aí. Inscreva-se no canal. Ajuda o canal a crescer e ficar mais... Sei lá o quê. Já é o... Estamos no fim do dia aqui. Estamos o dia inteiro aqui gravando. E... Seja membro do canal. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você ser membro do canal. Ter acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos eventos que a gente faz. Badola Experience. O workshop do Chicão e Orlando e outras coisas que a gente vier a inventar. Beleza? Então é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Valeu.